O processo de programação de máquinas guilhotina do Lantec é muito simples, porém com grandes benefícios. Basta fazer a importação de vários retângulos ou que seriam os blanques a serem cortados na máquina guilhotina, informando seu comprimento, largura, quantidade, material, espessura, jogar essas informações para dentro do Lantec e fazer a programação, a geração dos planos de corte. Esse processo de importação, além do processo manual, ele também pode ser automatizado através da importação de listas, por exemplo, uma lista a ser gerada pelo sistema de gestão da empresa, o sistema RP. Nessa lista existem as informações relacionadas a todos os blanques e suas quantidades que precisam ser cortadas, material, espessura, dimensões, e o Lantec processa a importação desses blanques de forma automática, economizando muito tempo no processo de programação. A partir do momento que todos os blanques a serem cortados são importados no Lantec, basta gerar os planos de corte, que nada mais é do que o planejamento, a forma como o operador vai precisar manobrar, manusear a chapa lá na máquina guilhotina e assim processar o corte. O mais importante é que esse processo acaba gerando uma grande economia de material, porque quem ficará a cargo do planejamento de como as peças serão cortadas na guilhotina, esse cálculo será feito pelo Lantec, onde o operador visualizará somente esse tipo de informação com as instruções sobre comprimentos, posicionamento de régua, exatamente a estratégia que ele deve utilizar para obter o melhor aproveitamento de material.